Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Vamos pra mais um Morning Routine. Nossa rotina pela manhã com a família Castricine. Vocês sabem que aqui nunca muda que quem acorda primeiro é o Kaique. Sim, gente, o Kaique é o primeiro a acordar porque ele estuda de manhã. Até mesmo no fim de semana, normalmente, ele acorda primeiro que todo mundo nessa família. Não entendo porque eu iria aproveitar pra dormir até mais tarde. A primeira coisa que ele faz é já ir colocar o uniforme dele do colégio. Escovar os dentinhos. Escova, 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 escova. E depois ele desce pra tomar café. E em seguida vai pra missão mais difícil do dia dele, que é acordar o Ezequiel. Gente, é muito difícil. Não é nem zoeira esse momento aí dele tentando acordar o Ezequiel. É assim mesmo, tá pior. Sério, gente, tem vezes que o Kaique tem que me acordar pra eu poder conseguir acordar o Ezequiel. Pra vocês verem o nível. E quando acorda, acorda com a cara mais lavada e falando, tô acordado. Tá acordado nada, gente. Olha como é que a pessoa tá. E aqui é o... Au! Aí o Ezequiel já vai pro banheiro, escova dente, lava o rosto, troca de roupa. E o Kaique desce e fica ali no sofá mexendo no celular. Aí o Ezequiel desce e já vai direto levar ele pro colégio. Porque é no laço que o Kaique consegue acordar o Ezequiel. Enquanto o Ezequiel tá levando o Kaique no colégio, é o momento que o Zayman acorda. Que é a cara mais se bigonha do mundo. Eu queria dormir. Ele me dá logo... Tá bom, me dá fuso. Gente, por que beber assim? Sempre vai acertar o nosso rosto. Eu acho que é pra gente acordar logo rápido, né? E aí eu levanto, vou abrir a luz pra poder clarear o quarto e ver se eu acordo. Porque nesse momento eu tô morrendo de sono. E volto pra poder pegar essa criança e a gente descer. Porque eu nem vou escovar dente, fazer nada dessas coisas agora. Eu desço com ele. Vou cuidar dele primeiro, né? Trocar a fralda. Porque eu tô com muito sono, gente. Eu tô muito cansada. Essas últimas noites o Zayman tem acordado demais querendo peito. E eu fico desesperada. Dá pra ver, né? O panda que tá nos meus olhos. Aí eu troquei a fralda do Zion e eu fico aí, sentada, esperando o Ezequiel voltar. E o Zion brincando ali, explorando o ambiente, né? Os brinquedos e tudo mais. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Até que o Ezequiel chega da rua, graças a Deus, e aí ele fica com Zion para que eu possa subir, escovar meu dente, fazer um skincare, que esse rosto está precisando. Enquanto eu estou lá cuidando de mim, o Ezequiel aproveita também para poder dar uma frutinha para o Zion, né? Nesse dia aí tinha manga, tinha pera, são as frutas preferidas do Zion. Uma curiosidade, vocês sabiam que o Zion não gosta de banana? Eu fico chocada, gente. Comenta aqui embaixo qual a sua fruta preferida que eu quero saber. Ezequiel Após escovar os dentes, eu lavo bem meu rosto. Pego esse sabão todo dia, gente. De manhã a gente acorda com o rosto limpo, entre aspas, né? Mas a gente precisa lavar. Eu lavo todo o meu rosto com sabão próprio para o meu rosto. Em seguida eu passo um creminho para os olhos, que é muito bom, tem me ajudado muito nessas bolinhas de alergia que dão nos meus olhos. Esse creminho tem me ajudado bastante. Então eu faço uma massagem circular. Depois eu passo o meu hidratante de dia no rosto, que ele já tem protetor solar. E aí eu aplico assim, com movimentos circulares. E agora eu vou trocar de roupa. Vocês não precisam fazer parte desse momento, né? Olha que princesa, gente! A Elisa acordando sozinha. Tão bonitinha! Ela tá fazendo a transição para dormir no quarto dela agora. E aí ela acorda e já vai sozinha trocar de roupa. E eu acho muito bonitinho que ela sabe escolher a roupa dela direitinho. Lookinho combinandinho, tá bom? E aí ela coloca a roupa dela e já desce. E aí esse momento eu também já estou descendo. Isso quando ela acorda cedo, gente. Porque normalmente também a Elisa vai acordar a meio dia se deixar. O Ezequiel, por um milagre de Deus, conseguiu fazer o Zion dormir. Porque também é uma coisa de raro, sabe? Às vezes ele dorme com o pai, às vezes ele dorme comigo. Então depende muito do dia. Aí eu desço, vou agarrar a Elisa. Ela tá ali brincando com a boneca dela. Aí eu vou, aproveito, agarro ela, dou bom dia. Nesse momento o Ezequiel já foi para a cozinha. Foi passar um cafezinho para a gente tomar. Ele traz as frutinhas já para a Elisa tomar café da manhã também. Ei, filha, vou cá! Elisa adora comer frutinha. E aí fez uma salada de fruta, como ela diz, né? Tem morango, banana, uva. Eu aproveitei e peguei o meu café. Sentei ao lado da Elisa, fui tomar o café e me atualizando as redes sociais, né? Por que uma boa influência tem que estar na rede social? Enquanto isso, o Ezequiel vai para o computador. Ele tem muitas coisas para fazer no computador, né? Responder e-mails, ver coisas de campanha, edição de vídeo, toda essa parte. Enquanto ele fica lá agarrado no computador, eu gravo stories para vocês. Eu fico ali brincando um pouquinho com a Elisa. Se o Zion estiver acordado, ele brinca ali junto com a gente também. Então, tipo, esse momentinho é meio... Não é uma rotina, não é igual todos os dias. Agora que a gente está sem uma ajudante aqui em casa, o Ezequiel que tem feito a comida, porque eu tenho alergia nas mãos, então a gente divide todas as tarefas. E essa é uma das tarefas que ficou para ele fazer a comida. Ele foi fazer a comida, eu fico com as crianças. Aproveitando que o Zion ainda está dormindo, chamei a Elisa e a gente foi correndo lá para se arrumar para a hora do colégio. Eu gosto de deixar ela já pronta antes, para ela almoçar já prontinha, para não perder o horário. Colocamos o uniforme. Esse não é o uniforme dela, gente, mas finge que é. Colocamos o uniforme, vamos arrumar o cabelo. Dessa vez a gente só colocou uma tiarinha muito linda, que é a minha preferida, que ela tem que ter flores e borboletas. Eu amo borboletas, gente. Muito linda, ó. Já saiu correndo essa menina. E aí ela escolheu o tênis, que ela vai do dia e a gente desce. Eu sempre dou uma conferida na mochila dela. Agora eu liberei o celular para ela usar um pouquinho. E aí eu dou uma conferida, porque sempre tem coisas que ela deixou ali do dia anterior. Como, por exemplo, nesse dia tinha brinquedo do dia de novidade. Lá na escola dela, o dia de levar brinquedo é dia da novidade. Então a gente tirei todos os brinquedos que tinha ali dentro. Aí aproveitei, peguei meu iPad e fui fazer algumas coisas de trabalho. Foi o tempo do Ezequiel falar que a comida estava pronta. E aí a Elisa foi papar. E eu fui ver o Zion, que tinha acabado de acordar. Aí o Zion acabou de acordar. Olha a carinha dele de sono, gente. Muito fofo. Aí já está na hora de eu dar a comidinha para ele, né, gente? Eu aproveito para dar o papá a ele. O tempo da Elisa também terminar de papar. E ela já vai escovar os dentes para ir para o colégio. Eu dou tchau para a Lili e o Ezequiel vai levar ela para o colégio. Ele leva a Elisa e traz o Kaique do colégio, porque eles estudam em escolas próximas. E aí a gente vai almoçar. Para aí assim encerrar a nossa rotina pela manhã. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Comenta aqui embaixo quem te faz mais, que eu gravo mais as outras rotinas. Na verdade, já comenta aí qual é a próxima rotina que você quer ver aqui no canal. Beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Acorda. Acorda. Faz aqui, ó. Na hora. É assim. É assim. É assim. É muito assim todo dia. E ainda é pior, porque eu ainda não ia chutar. É assim. 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 Obrigado.